Qual a melhor bola para o seu filho jogar? Ao longo de todo esse tempo que eu sou professor de educação física, eu vejo assim o absurdo de vários pais, até por desconhecimento, quererem dar uma bola oficial para o seu filho jogar. A bola oficial é uma bola desse tamanho aqui, essa é a bola oficial. A bola oficial é adulto, é uma bola para adultos jogarem, ela tem um peso de 440 gramas. E eu vejo os pais, às vezes, comprar para criança de 5 anos, de 7 anos, de 11 anos, bola adulto, achando que vai dar uma bola maior, oficial, pesada. Ah, não, meu filho vai ficar forte, que desde pequeno ele vai jogar com bola oficial. Ah, meu filho só joga com bola oficial. Cara, está fazendo um crime com o filho. Porque quando ele é criança, a musculatura dele ainda está em formação, a estrutura óssea dele está em formação. Estou dando bola oficial para uma criança, quando ela estiver lá 14, 16, 18 anos, ela vai ter problema de joelho ou tonozelo. Tu já deve ter algum colega, ou até tu mesmo, se for adulto, já deve ter reclamado de joelho ou tonozelo, conhece alguém do serviço. Ah, o fulano não joga mais por causa do joelho, o ciclano não joga mais por causa do tornozelo. Porque antigamente não existia uma bola para cada idade. E jogava as crianças misturadas, pequeno com os grandes, mirim com infantil, juvenil com pré-mirim. E todo mundo jogava com bola oficial. E sem falar que naquela época a bola era ainda mais pesada, mais dura, não era impermeável, encharcava na chuva. E hoje a gente vê um monte de casos de pessoas da nossa idade, da minha idade ou até mais novo, que reclamam de problema de joelho e tonozelo. Mas esse é o motivo. Então vamos preservar a criança e vamos ver. Se o seu filho tiver abaixo de 7 anos, a bola ideal para ele até os 7 anos é a sub-7, a bola 40. Essa bolinha aqui. Vou comparar com a oficial. Bola oficial aqui. Olha o tamanho que tem que ser para o seu filho. Imagina a sua criança chutando uma bola dessa aqui, pesada. Como vai ser o tornozelo, o joelhinho dessa criança? Bom, se o seu filho tiver 9 anos, até 9 anos, ele vai jogar com essa bola aqui, a 50. A 50, já vai se notar que ela tem uma diferencinha para a 40. Vou virar aqui, bola 40, bola 50. Já tem uma diferença no tamanho. Então até 9 anos a criança aguenta. Ah, mas o meu filho tem 7, ele está no meio. Bom, 7, joga com as duas ainda, tá? 7, se jogar com a 50, não vai ter problema. Agora, se ele tiver 6, tem que ser essa. Ok? Mas o seu filho tem até 11 anos. Até 11 anos é essa bola aqui. A sub-11 ou o tamanho 100. Vou diferenciar ela para ver. Olha a diferença para a 50. Dá para ver que já existe uma diferençazinha aí, de tamanho. Vou comparar com o adulto. Adulto ainda bem, mas para ver como tem diferença, adulto continua maior e mais pesado. Mas se o seu filho tiver até 13 anos, ele vai jogar com essa aqui, a sub-13, a 200. Olha a diferença. Adulto ainda é maior. Claro que a 200 já está mais graudinha, né? Mas a bola adulta ainda é maior e mais pesada. Vamos ver a diferença da 200, vamos ver a diferença da 200 para 100. 200 é a vermelha, a bola 100. A vermelha é a sub-13, a sub-11. Tá? E comparando a sub-13 com a 50 e a sub-13 com a 40. Então, cada bola tem um tamanho, tá? Cada bola é feita para uma idade específica. Então, conforme a idade do seu filho, você vai usar a bola 40 ou a bola 50, ou a bola 100, ou a bola 200. Criança tem que usar a bola ideal para a idade para não ter problema de joelho ou tornozelo. Agora você pode escolher a bola certa para o seu filho e ficar tranquilo que fez uma boa escolha e que isso não vai afetar ele no futuro com lesão no joelho e no tornozelo. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.